Hoje, hoje, sua família te apoia, gosta de você, está com você para o que deve, é, vai te ajudar em qualquer situação. Meus amores, vamos saber agora se a sua família, se não estiver fazendo, vai fazer, tomar alguma decisão, alguma atitude ao teu respeito, sem cobrar nada em troca, ou seja, a sua família vai fazer o que não fazia e, se está fazendo, né, te entregando uma segurança, isso continua? Ou vai te apoiar, vai te ajudar, vai estar com você para o que deve, é? Meus amores, pagamento é no PIX ou no depósito, perguntas, consulta, trabalho, entre em contato. Não, não te apoia, não...